Bom, primeiro eu queria dizer que eu tenho duplo prazer em estar aqui conversando sobre a PESA, essa relação com a PESA, por duas razões fundamentais. Primeiro, pelo que a PESA representa pra Caterpillar, na região sul, uma parceria de longa data, são 60 anos de parceria, muito mais do que uma parceria, uma relação de extensão com a Caterpillar. A PESA vai continuar seguramente buscando soluções. Os nossos contatos mostram que a PESA sempre tem uma preocupação de estar participando conosco, passando informações importantes, existe um engajamento no dia a dia, existe, além do empreendedorismo, algumas filosofias que eu admiro muito no Rogério. E ele passou muito isso pra equipe dele. Eu também tenho contato com várias pessoas que ocupam papéis e funções importantes dentro da PESA. E eu sinto, através desse espírito empreendedor, eu sinto que essa cultura passada pelo Rogério foi muito bem aprendida na PESA. Quando o Rogério sempre nos diz, nos passa o ensinamento de que tradição por si só não é suficiente pra se sustentar. Os negócios precisam inovar, nós precisamos de melhoria contínua, nós precisamos muitas vezes reinventar o nosso negócio. Eu tive a oportunidade, ao longo de todos esses anos, de perceber o quanto a PESA pratica essa filosofia, quanto ela atua nessa filosofia, em benefício principalmente dos nossos clientes. Não é uma filosofia diferente da Caterpillar, é um trabalho em conjunto. A Caterpillar também tem se reinventado, a Caterpillar trabalha com princípios de melhoria contínua. A Caterpillar hoje tem um princípio sólido de trabalhar com a sua equipe em valores, mas valores que sustentem quebrar os nossos próprios recordes, melhoria contínua. Existe esse engajamento hoje com todos os funcionários da Caterpillar, no sentido de proporcionar o melhor para os nossos clientes, e não é diferente na PESA. Eu gostaria, nesse momento, de mais uma vez mandar um grande abraço a toda a equipe da PESA, principalmente em reconhecimento a tudo isso que eu falei da PESA, tudo que ela representa para a Caterpillar, a segurança de que a PESA vai contribuir significativamente para o nosso crescimento na região sul, como tem feito, e principalmente pela também consideração pessoal, porque esse relacionamento com a PESA ao longo desses anos trouxe muito mais. Trouxe relações de amizade, relações de conquistas em conjunto, e eu tenho certeza que daqui décadas, alguém em meu lugar vai estar prestando esse mesmo tipo de homenagem para a PESA, porque não há dúvida que é uma relação de longo prazo. Música 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 Música